Música Essa semana iniciamos o ano letivo do Vila das Letras E esse ano teremos como projeto anual o tema Sinfonia das Artes Com o objetivo de trabalhar com as nossas crianças as quatro linguagens artísticas Artes, Música, Dança e Teatro O objetivo desse projeto é estimular a criatividade, a imaginação, a coordenação motora A noção espacial e temporal das nossas crianças, bem como seu funho cultural e artístico Com a chegada do Carnaval, nós trabalhamos o gênero Axé Música Onde as crianças, elas conheceram um pouco da história do Axé Confeccionaram bandanas, abadais e até um mini trio elétrico E hoje, como culminância desse projeto da semana do Carnaval Estamos realizando a nossa micareta Trio das Letras Onde as crianças estão realizando diversas brincadeiras Dançando o Axé Música Os nossos pais também entraram na brincadeira Confeccionaram seus abadais E foi uma linda festa A Música Olha o dia que já chegou, vai com que você faz na pausa A Música, olha a festa, vai com que você faz na pausa A Música, olha a festa, vai com que você faz na pausa Música Música O Vila das Letras foca muito na questão cultural, intelectual, na fruição artística dos seus alunos. Começamos esse ano com o gênero musical, que é o axé. O axé é a década de 90, que embalou aí vários carnavais. Estamos aqui começando essa festa maravilhosa. Os alunos já fizeram um trio das letras. Pedimos para os pais também virem fantasiados, virem caracterizados. Porque os alunos, os filhos, vendo os pais caracterizados, é um estímulo para que eles também fiquem mais à vontade para dançar, para desenvolver as coreografias. E a gente está só começando. Os alunos já fizeram um trio das letras. Mais uma vez o Vila das Letras está de parabéns por mais um carnaval aqui no Vila, carnaval super alegre, super festejante, que reúne mais uma vez os pais, a família, fazendo essa integração, o que é importante, né? No crescimento, no desenvolvimento das crianças, essa participação, a família e escola. Mais uma vez, parabéns Vila das Letras por mais essa festa, por mais essa alegria, por mais essa integração pai e escola. Mais uma vez, parabéns Vila das Letras, por mais essa alegria, por mais essa alegria, por mais essa alegria, por mais essa alegria, por mais essa alegria. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no Colégio Vila das Letras. Já é o quarto ano que a gente participa desse carnaval. E esse ano, nós formamos um grupo dos pais e estamos cada vez mais interagidos para acompanhar a evolução dos nossos filhos, né? E é um prazer sempre estar aqui na escola Vila das Letras, fazendo parte dessa folia com nossos pequenos. E é um prazer sempre estar aqui no Colégio Vila das Letras. E é um prazer sempre estar aqui no Colégio Vila das Letras.